Fala, galerinha! Guilherme Trindade aqui, canal RTF Chegando. Hoje temos o RTF Responde com as perguntas que vocês deixam nos campos de comentários dos vídeos aqui no YouTube e também em nossas redes sociais. Para quem não me segue lá em arroba Trindade Oficial, vai lá, manda um oi, um tchau. Quem sabe a tua pergunta possa estar rolando aqui no RTF Responde. A primeira pergunta vai ser feita pelo posa-voz de vocês aqui no canal RTF, lendo as perguntas que vocês já no comentário. Vai ser feita pelo Felipe, diretor, produtor, co-editor, co-presidente, co-co-co-co-co-Felipe. O Natan Vani só está perguntando se nocautear alguém tem risco de matar a pessoa, dependendo de onde colocar o golpe. Se estiver treinando dentro de uma academia, de acordo com as normas de segurança, tudo certinho, as chances de matar são tão grandes quanto tem no futebol, mínimas. Então, se você estiver treinando com um cara de igual peso, igual teor técnico, preparação física, com os devidos equipamentos de proteção individual ali na hora do treino, caneleira, cotoveleira, protetor bucal, capacete, levar ao óbito só se ele tiver algum déficit corporal, vir a infartar, alguma coisa assim, mas ele pode acontecer isso em qualquer outra coisa do dia a dia dele. Mas pelo golpe em si, matar ele, só se tu tiver, em vez de um soco, uma marretinha do Thor na mão ali. E olha lá. O banco ele está apertando, só ele percebeu que a gente está sempre no Asper. Então, coincidência, cara. Só mera coincidência. Na verdade, o Asper FC é um evento que acontece muito aqui na região de Santa Catarina. Florianópolis, Blumenau, Joinville, Itajaí, Balneário Camboriú, são cidades onde nós conseguimos ir com grande facilidade. Mas se outros eventos nos convidarem e estiveram dispostos a levar o canal RTF, sem sombra de dúvida, nós vamos colar lá. Like no nosso vídeo sobre fortalecimento de panturrilha. O Zinho está perguntando se a panturrilha é um músculo que ajuda ele a pular mais alto. Para que é bom fortalecer a panturrilha? Cara, fortalecer a panturrilha traz inúmeros benefícios para a saúde geral do corpo. O retorno do sangue que desce para as pernas, ele é impulsionado pela contração muscular. Tem gente que diz que a panturrilha é o segundo coração do ser humano. Quando a gente contrai o músculo, nós temos válvulas que prendem o sangue para que ele não volte a descer, então que ele suba com a contração. Elas meio que ajudam o sangue. Eu não sei dizer exatamente como funciona o processo, mas já li algo a respeito. Sem sombra de dúvida, as panturrilhas são responsáveis por grande parte da impulsão para você saltar mais alto. Parte vem dos músculos da coxa, glúteo. Na hora que você jogar, esticou a perna para pular aqui, fez a pontinha de pé para pular, panturrilha. Você vê que pulando corda, 80% dos músculos que trabalham ali são os músculos da panturrilha. Pontinha de pé. Então, grandes responsáveis pela boa impulsão, os músculos da panturrilha. No nosso vídeo de como chutar, o Gustavo mata. Está falando que depois da lesão do Anderson Silva lá, que quebrou a canela, ele ficou com medo de tirar chutes com a canela e falou que acha que é melhor chutar com o peito de pé para evitar esse tipo de lesão. Está perguntando se isso é certo e melhor for chutar com a canela se tem alguma estratégia para evitar o que aconteceu com o Anderson Silva. Então, brother, o que aconteceu lá com o Anderson Silva é uma fatalidade. Você vê que é uma em centenas ou mais, até milhares de lutas que acontece esse tipo de coisa. Então, é muito, muito, muito raro mesmo acontecer esse tipo de coisa. Quebrar tíbia e fíbula num chute. Lógico, ali aconteceu de coincidir do Anderson chutar na hora que o outro levantou o bloqueio e acertar bem próximo da rota do joelho, o ponto mais forte ali da canela do outro com a parte mais fraca da canela do Anderson. Mas, acredite, a chance de você quebrar o seu pé é bem maior do que quebrar a sua canela. Embora, muita, muita gente chute só com o pé. Pessoal que vem no Taekwondo, treinou Taekwondo no tempo de que era mais novo, eu mesmo chuto muito com o pé. Eu vim no Taekwondo com nove anos e comecei a praticar Taekwondo. Quando eu tô ali policiando, pensando, treinando, eu dou vários chutes com a canela, mas quando vê, saem uns espontâneos com o peito do pé. Caso você venha chocar o peito do pé contra um joelho, mesmo que não seja um chute muito forte, é bem mais fácil você tá quebrando ossos do seu pé do que da sua canela. É um ponto a se ponderar. Quebrar por quebrar, o pé quebra mais fácil a canela. O Cedro Moçalves tá dizendo que quando ele tinha 18 anos ele tinha abertura total e agora com 43 tá voltando a treinar Taekwondo, quer saber se ele pode ainda ter o alongamento que ele tinha quando era novinho. Então César, poder você pode sim, sem sombra de dúvida você pode. Porém, não vai ser com a mesma facilidade nem no mesmo tempo que você quando era moleque. Quando você é moleque é só ter muito mais flexibilidade, seus músculos são mais fracos, porém seu corpo é muito mais flexível. Depois com o tempo, a saída de idade os músculos se fortalecem e a flexibilidade infelizmente a gente para de usar todas as faculdades físicas que temos, então acaba ficando encruado. Mas, se você trabalhar, exercitar, alongar, com certeza você pode voltar a ter a abertura total, se essa for uma necessidade ou seu desejo. Embora, não precisa ter a abertura total pra você chutar bem. O Felipe aqui, ele tem 1,75m, 1,80m, você chuta a cabeça dele com grande facilidade, não precisa ter nem metade da abertura total. Você tem que ter o chute suficiente pra atingir o seu adversário. Mas, caso a abertura total seja um objeto de desejo, com certeza. Talvez aí, projeta em seis meses pra você estar com a abertura total. E não sei a que ponto você tá agora, ah, tô conseguindo fazer um V. Ah não, tô conseguindo fazer 90 graus aqui. 90 graus, se vai ter um V a 180, tá na metade. Então tá um pouquinho longe. Mas aí, projeta em seis meses, dia sim, dia não, vai lá, alonga, força bem, que vai tá show de bola. Você consegue sim. No nosso vídeo sobre como dar o protetor bucal, quando tiver, perguntou se, mesmo usando aparelho, ele pode treinar maitai sem medo nenhum, ou pode acontecer alguma coisa. Poder acontecer, pode acontecer até quem não usa aparelho e usando o protetor bucal. O protetor bucal é uma segurança a mais que você tem. Mas que pode vir a acontecer alguma coisa, pode vir a acontecer sem sombra de dúvidas. Pode até deixar escapar o protetor bucal durante o treino e tomar um golpe na hora. Mas o protetor bucal duplo, a única diferença pro simples, é que ele só cobre ali os brackets. Então ele em cima e embaixo, não vai cortar com o toque aqui. Mas a função real do protetor bucal é evitar o impacto dente com dente, amortecer esse impacto. E não amortecer o impacto externos em relação ao dente. Claro que com o protetor bucal, ele distribui o impacto, aquela camada que fica sobreposta os seus dentes, bate aqui, mas distribui o impacto em dois, três, então acaba dificultando quebrar um dente só. Caso fosse bater com uma luva, sem luva, mas você tá tendo treinando de luva, acaba distribuindo melhor esse impacto. Pode, pode acontecer sim, sem sombra de dúvida, fatalidades acontecem. Seja você com o protetor bucal duplo ou simples. Pedro, aqui naquele vídeo que tu ensina sobre como respirar na luta, ele tá perguntando assim, não pode soltar o ar pelo nariz. Cara, pode sim, pode sim, sem sombra de dúvida. Pode soltar o ar pelo nariz, pode ficar bem à vontade quanto a isso. Esse macete de soltar pela boca, porque os orifícios nasais são menores que da boca aberta. Então, quando você tá com o protetor bucal, você fecha ela e você tem mais vazão do que apenas pelos seus orifícios nasais. Então, você puxa pela boca pra não abrir a boca, né? Porque quando você abre a boca, você deixa aí a mandíbula exposta, mais vulnerável a tomar um golpe, quebrar a mandíbula, deixa ela acerrada, puxa pelo nariz e se quiser, solta pelo nariz também. Mas, normalmente puxa pelo nariz, solta pela boca. No vídeo que você fez o sparring com a mozão, o Elton viu que ela fez um superman punch ali, tá perguntando se pode, se não pode, quanto que pode. Então, no boxe não pode não, no boxe não pode ter nenhuma fita que simule um chute ou qualquer coisa do tipo. Mas, aqui no treino, não tem problema, né? A gente tá fazendo um sparringzinho só de mão. É um sparring, provavelmente, de boxe, é um sparring só de golpes de mão. Mas o superman punch no boxe não pode. Nem no olímpico, nem no profissional. Ali no mesmo vídeo ainda com o sparring com a mozão, o Arthur Villar tá perguntando se aqueles jabs que tu deu na barriga dela não deixa muito exposto se fosse uma luta tipo MMA ou Maitai que pode usar as pernas. Sim, sem sombra de dúvidas. Se fosse numa luta que vale chutes, quando você baixa o seu nível pra jogar golpes na linha de cintura, obviamente você expõe o seu rosto. Mas você tem que tomar medidas preventivas. Caso fosse uma luva de chute, que vale chute, você vai jogar protegendo o seu rosto com a outra mão. Mas vai da sua eficiência. Toda vez que você joga qualquer golpe, qualquer golpe, estou na guarda. Nem quando eu estou completamente fechado na guarda, eu estou 100% protegido. Quem dirá quando eu jogar qualquer golpe? Aberto, aberto. Eu jogo o mais fechado possível pra ter o menor dano caso eu venha a ser contra-atacado. Mas toda vez que eu jogo um golpe, eu tô aberto. Aberto, aberto. Então, é normal quando você for desferir algum golpe, você também estar se expondo. Por isso que muitos e muitos e muitos atletas trabalham muito mais no contra-ataque do que diretamente no ataque direto. Em um dos vídeos sobre alongamento, o William tá apertando se pra alongar tem que estar aquecido antes. Não obrigatoriamente você tem que fazer um aquecimento pra fazer um alongamento. Você pode, com calma, sentar e começar a fazer um alongamento. Ah não, eu quero forçar o meu alongamento, eu quero aumentar num curto espaço de tempo. É bom você fazer um aquecimento articular, fazer os movimentos. A gente já tem um vídeo falando sobre isso. De repente o Felipe pode estar disponibilizando aqui ou aqui ou aqui. Em algum lugar na tela aqui desse vídeo, você vai poder conferir. Então é um aquecimento articular dessas articulações que ajuda a melhorar um pouquinho. Mas se for só um alongamento, tá tranquilo. Se for fazer um alongamento com suavidade, com tranquilidade, vai lá, alonga e seja feliz. Beleza, galera. Eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um RTF Responde. Não deixe de clicar em gostei. Inscreva-se no canal e me segue lá nas redes sociais. Arroba Trinidade Oficial com dois Fs. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Vejo vocês semana que vem.